A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Manebox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Será realizada no dia 20 de junho na Câmara Municipal de Tapes, a partir das 19h, uma agência pública para tratar da proteção animal. O evento contará com a participação de autoridades e defensores da causa animal de todo o Estado. Sua participação é fundamental. É no dia 20 de junho, às 19h, na Câmara Municipal de Tapes.